Poema O Cântico da Terra, Cora Coralina Eu sou a terra, eu sou a vida Do meu barro primeiro veio o homem De mim veio a mulher e veio o amor Veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor Eu sou a fonte original de toda a vida Eu sou o chão que se prende a tua casa Sou a telha da coberta do teu lar A mina constante de teu poço Sou a espiga generosa de teu gado E certeza tranquila ao teu esforço Sou a razão de tua vida De mim vieste pela mão do Criador E a mim tu voltarás no fim da lida Só em mim acharás descanso e paz Eu sou a grande mãe universal Tua filha, tua noiva e desposada A mulher e o ventre que fecundas Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu Teu arado, tua foice, teu machado O berço pequenino de teu filho O algodão de tua veste e o pão de tua casa E um dia bem distante A mim tu voltarás E no canteiro materno de meu seio Tranquilo dormirás Plantemos a roça Lavremos a gleba Cuidemos do ninho, do gado e da tulha Fartura teremos E donos de sítio Felizes seremos Eu sou apaixonada por Cora Coralina E eu queria abrir esse mês de agosto Com essa linda poesia Dedicando a todos os meus amigos e familiares Que o mês seja um mês de agosto Um mês repleto de muita saúde Muita paz, muita união, muito amor Pra todos nós Feliz semana, feliz mês de agosto Pra todos nós Feliz semana, feliz mês de agosto 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 Feliz semana, feliz mês de agosto